Música Eu sou o Matovlog de um vídeo ensinando a Vatarina mais uma vez. Hoje eu vim aqui trazer para vocês como trocar a capinha do pisca da moto, então vou estar fazendo um videozinho para mostrar como a gente faz para fazer a troca aí. Eu já tirei aqui os dois parafusos, um de cada lado, um daqui e outro de lá para facilitar. O parafuso fica aqui na ponta, você pode estar usando uma chave felix. E é bem facilzinho para tirar, você só solta ele ali, beleza, tira aqui, só virar aqui, vira essa coisa de gris aí para cima, para colocar também uma vez aqui, tem uma desmarcação aqui, tem uma desmarcação, tia, tem uma desmarcação, tia, tem uma desmarcação, E aí E aí E aí Eu vou travar essa câmera com essa pecinha aqui, vou dar uma pausa no video e vou fazer a parte de trás aí que vocês viram. Olha aí rapaziada, sempre depois que vocês fazerem a troca da capinha do pisca, já vai ali e faz um teste né, para ver se está funcionando certinho ó, tá? Para não ter que ficar desmontando e desmontando de novo. Está funcionando certinho. Retomando aqui rapaziada, soltei os parafusos da motoca aí da lanterna traseira e dos pisca, agora eu vou retirar aí e vamos fazer a troca e colocar uma transparente. Beleza? Então vamos lá, tirei aqui já a capa traseira, vou tirar aqui ó a capinha da lanterna, até solto o facinho já, está mal encaixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, trocado o pisca, trocado as capinhas do pisca aqui, né? Antes eu liguei ali, eu tava pegando, tava com mau contato no pisca mesmo, aí dei uma arrumada ali, vai ficar assim, ó, eu só vou trocar essa lâmpada aqui, vou botar uma lâmpada vermelha, porque aqui o envio não pode andar com a lâmpada amarela no farol traseiro, ele tá pegando tudo certinho, na frente, outro lado aqui, ó, fechou então, essa é a ponta do panda, ó como nós estamos fazendo umas alterações aí, tem que dar uma polida no escape, tá muito feio aqui, aqui em cima também, de polir, tá muito feio, é isso aí, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal, tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo, falou, valeu! E aí Tchau, tchau.